Olá meus amigos e minhas amigas, o meu forte abraço, meu muito obrigado a todos vocês que me assistem vocês que compartilham meus vídeos, um abração para todos vocês também aqui gente, convido vocês para assistir um vídeo bacana, aonde eu fiz aqui essa coluna essa coluna a gente vai pôr uma caixa d'água em cima de 100 litros aonde eu vou bobear essa água para ela e depois essa caixa vai encher e vai retornar aqui para essa caixa grande, fazendo assim a oxigenação da água porque o meu projeto aqui é de criar tilápia nessa caixa d'água vamos lá para o vídeo e se caso gostar não esquece de compartilhar aí para os amigos e amigas na rede de whatsapp, sendo assim o canal vai crescer e a gente vai ter a chance de postar mais vídeo então vamos lá para o vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí nesse passo a passo eu vou estar fazendo aqui a conjunção dessa coluna e para mim conseguir fazer esse trabalho aqui e aí eu usei aqui esse esse gabarito aqui ó o nosso amigo aí do canal faça sua obra me enviou três gabarito eu gostei gente eu gostei gente para a gente fazer esse trabalho ele facilita muito se caso vocês que gostar se caso vocês que vão assistir esse vídeo gostar do gabarito e quiser adquirir um ele fabrica e eu vou deixar o telefone dele aqui em todo vídeo é só você entrar em contato é só você entrar em contato e adquirir o seu ele vem três ele vem em formato menor pequenininho né e esse formato aqui e aí ele é esse esse outro aqui que são são seis tijolos e esse aqui se eu não me engano esse outro aqui é de oito tijolos então se caso você quiser é só entrar em contato vou deixar o telefone aí embaixo obrigado aí nosso amigo aí do canal vem sua obra e vamos lá para o vídeo espero que vocês gostem pois fiz com muito carinho vamos lá e aí e aí e aí Pois então, meus amigos, vamos recomeçar aqui a nossa construção dessa coluna. Vamos lá, então é assim, esse gabarito ele vem aqui, com esses quatro pezinhos aqui, para a gente fazer a primeira fileira, essa base aqui tem que estar nível, então eu vou colocar aqui, vou pegar, vou pôr certinho aqui, esse gabaritozinho aqui, bonitinho aqui, que eu fiz aqui, pronto. Então aqui agora eu vou começar por ele, regularizei certinho aqui, e eu vou começar a primeira fileira nesse formato aqui, tá bom? Então eu fiz aqui essa base, para o tijolo ficar longe, eu vou pôr no nível aqui, e vou pôr no nível assim, para dar certinho. Então vamos lá, vamos começar. Pois então, meus amigos, então vamos por aqui, ó, vamos pôr certinho aqui, e outro certinho aqui, ó, certinho, então aqui eu vou pôr aqui no nível, vou pôr aqui no nível certinho aqui, ó, tem que estar 100% no nível, aqui também, ó, e aqui também, ó. Prontinho, ó, coloquei aqui no nível certinho, ó, então essa aqui é a primeira fileira, eu tenho que fazer assim, ó, coloco todo no nível. Agora nós vamos usar aqui, esses dois gabaritos, ó, eu vou pôr aqui certinho aqui, ó, olha só aqui, regulei certinho aqui, e aqui, ó, então aqui agora vai começar agora a curva da nossa coluna aí, ó. Aqui eu vou acertar, ó, certo, e pôr esse pininho aqui, ó. Aqui eu vou acertar, ó, certo, e pôr esse pininho aqui, ó. Aqui, ó, é só a gente tirar aqui o gabarito, ó. Aqui, ó, tá, ó. Aqui, ó, tá. Aqui, ó, tá. Aí, ó, tá. Tchau, tchau. 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 E não se esquece de se inscrever no canal pra ver os outros vídeos tá bom forte abraço e vamos que vamos E aí meus amigos e das Amigas gostado do vídeo se gostaram não esquece de se inscrever no canal se não é inscrito, ativar o sininho e se já é inscrito, verifique se o sininho ainda está ativado, que é para vocês não perder nenhuma notificação. Essa coluna aqui, como vocês viram, vai uma caixa pequena, a gente vai bombear a água daquela caixa para essa aqui e essa aqui vai retornar para ela novamente. Isso vocês vão ver no canal Roda do Zé, porque eu quero fazer oxigenação para os peixes que eu tenho plano de criar aqui no estilápia, tá bom? Então um forte abraço e até o próximo vídeo. Não esquece, se não é inscrito, se inscreve, o seu like também ajuda muito o canal e o seu comentário, gente, é muito bom, fortalece muito o canal também. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui, tchau, tchau. E aí, minha gente, gostaram? Então se gostaram, não esquece daquele like, se não compartilhou, ajuda a gente aí compartilhando e assim, Roda do Zé está aí com esse propósito de mostrar o meu dia a dia e aqui é o meu espaço, essa coluna faz parte desse espaço, depois eu vou mostrar o que eu estou fazendo no telhado, vou fazer aqui a pintura da minha cozinha aqui, que está aí em andamento e tudo que eu fizer nesse espaço aqui eu vou pondo nesse canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Aguardo você lá. Fui, tchau, tchau.